É isso mesmo, gente. Hoje eu vim até Caçapava, na Câmara Municipal, num evento maravilhoso que está acontecendo aqui hoje, o Partido Progressista. E presente neste evento, a Secretária de Turismo da cidade de São José dos Campos, a Maria Emília. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar falando com vocês. Você participando aqui deste evento hoje, né, da posse aqui do nosso amigo Gleito, como presidente do PP, né, fala um pouquinho pra gente. Nós estamos muito felizes, porque a casa está lotada, né, e vieram colegas progressistas de todo o Vale do Paraíba, litoral. Estamos aqui com o deputado Alexandre da Farmácia, presente aqui neste evento do PP também. Tudo bem, deputado? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui num evento tão importante, numa noite onde a nova diretoria e executiva do Partido Progressista tomará posse aqui em Caçapava. Que bom. E como que está o primeiro ano aí como deputado? Como que está? Nós estamos felizes porque conseguimos, nesses nove meses de mandato, bastante investimento para a região do Vale do Paraíba, região metropolitana. E fechamos o ano aí com chave de ouro, com muitos municípios sendo beneficiados. E um grupo como está sendo formado aqui hoje do Partido Progressista, nos ajuda a priorizar os investimentos para a cidade. Então eu fico muito feliz porque eu sei que a partir de agora eu vou conseguir ajudar ainda mais o município de Caçapava. Que bom. Vamos marcar um dia, né, para você ir lá contar sua vida, sua história, que tem uma longa história aí, né? Tá, eu que agradeço a presença de vocês e será um prazer participar do programa, levando aí informações, tirando dúvidas de todos os seus telespectadores. Obrigada, deputado. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Eu estou aqui com o Rodolfo Feijão, que está assumindo hoje o PP Jovem. Fala um pouquinho para a gente. Bom, primeiramente, boa noite. Obrigado pela oportunidade. Realmente, a convite do deputado Alexandre da Farmácia, eu estou assumindo o PP Jovem em Caçapava. Acredito que dessa vez vai acontecer de maneira bem diferente. O jovem, principalmente aquele jovem que participou de manifestos, aquele jovem que tem o que dizer, são esses jovens que nós vamos atacar. Nós vamos trazer eles para o partido. Por quê? São jovens que argumentam que mudam a sociedade. São jovens que vão atrás que mudam a sociedade. Estamos aqui presentes com o vice-prefeito da cidade de Paraibuna. Paraibuna. Hoje aqui presente neste evento também, né? Os nossos amigos leitos aqui nomeados como presidente aqui do Partido Progressista. Tudo bem? Tudo bom. É um prazer estar aqui junto com vocês. É uma honra para a gente estar participando aqui e participando do programa. E como anda a cidade de Paraibuna? Paraibuna, a cidade a gente vem trabalhando bastante, né? Empenhados ali cada vez mais em desenvolver a cidade. E nós vamos marcar o programa Tudo Pra Você. Vamos até lá para contar um pouco da sua vida, da sua história, da cidade, para falar um pouco no geral, né? Vai ser uma honra para a Paraibuna estar em braços abertos, com as portas abertas. Vamos lá conhecer a nossa cidade um pouco melhor. Tem muita cultura, muito carinho do nosso povo. Vai ser um prazer recebê-los para tomar um café com a gente lá. Bom, e finalmente consegui falar com o presidente, né? Hoje nomeado como presidente, como está se sentindo, como está o coraçãozinho aqui, hein? Olha, tá legal. É uma emoção muito grande ser presidente do Partido Progressista em Caçapava. Caçapava precisa realmente que a gente chegue, faça um trabalho bonito, um trabalho legal. E já começamos já com o PP, o PP jovem, o PP mulher. O jovem hoje precisa e tem aquela vontade, aquela garra de estar fazendo, trabalhando. E a mulher, com o papel da mulher na sociedade hoje, está incrível. Quer dizer, nada melhor do que você montar hoje o PP mulher. Com certeza. A gente acompanha seu trabalho, né? Nós somos amigos e a gente acompanha eu, meu marido, desde lá de trás. A gente sabe a garra que ele tem, a força, a vontade. E olha, a gente só tem que dar os parabéns para você, Gleison. Obrigado. Por mais um passo dado, né, na sua vida. E eu estou muito feliz também, o Carlos também, tenho certeza, está muito feliz. Porque a gente acompanha seu trabalho, seu crescimento. A gente só tem que dar os parabéns para você e só sucesso, né? Obrigado. Eu que fico feliz porque eu também acompanho o seu trabalho. E é um prazer muito grande ter você aqui nessa noite junto com a gente. Você lembra do primeiro programa, né? Lembra do primeiro programa. Da loucura de conversar. Muito bom, muito bom. E fico feliz. O sucesso que é o seu programa, eu assisto. E com certeza é sucesso absoluto o seu programa já. E não só eu, como todo vale hoje, está podendo assistir o seu programa. Bom, e nós estaremos aqui acompanhando o seu trabalho. Com certeza, você sabe disso, né? Estaremos acompanhando, que eu sei que o seu crescimento não para por aqui. Vai ser muito mais ainda. Parabéns. Deus quiser e ele está junto com a gente. E aproveita e já digo para você que está em casa. Felice a partir do progressista. E vamos falar então aquela frase juntos. Só sucesso!